Música No mês das crianças, é claro que a dica da fábrica dos óculos só pode ser pra elas. O seu filho reclama de dor de cabeça, não presta atenção na escola, quem sabe ele está precisando de um óculos de grau. Pois é, aqui na fábrica dos óculos, existem as armações mais bacanas e que as crianças amam. Você vai encontrar carreira, lilica, ripilica, high-band, todas elas super estilosas e coloridas. E a gente sabe, não é? As crianças de hoje não aceitam qualquer coisa. Elas querem uma armação super estilosa, bacana, pra ser até um acessório de moda. A fábrica dos óculos tem óculos masculinos, infantis e femininos, óculos de grau, óculos solares e também a fábrica dos óculos possui laboratório próprio. Aqui você encontra as melhores marcas do planeta, pelo melhor preço. A fábrica dos óculos conta com a experiência de mais de 30 anos do professor Enio, que é referência quando nós falamos em ótica. E agora começa a chegar o verão. E a fábrica dos óculos tem alguns serviços exclusivos, como a colocação de lente de grau no óculos de mergulho. Venha você também pra fábrica dos óculos. A dica hoje foi pras crianças. Semana que vem a gente volta com mais uma.